O dono de casa, foi fazer as comprinhas. Ele ama esse momento, né, Fred? Eu amo porque ele já me humilhava muito. Já me humilhou muito. Porque ele não podia comer. Ele já era... Comprou o quê? Mas a pessoa comprou besteira, não foi, meu filho? Danone. Ah, coisa de... Ah, não compra. Não compra de casa, só coisa de... Só lanchinhos. Lanchinhos. Vamos comer lanchinhos hoje? Sim. Ora, 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 ora. Quem está aqui, hein? Hum, hum, você curve. Presta e injudiquei, querido. Me humilhou tanto, hein? Foram tantos anos eu tentando ter você e você não vinha pra minhas mãos, né? Olha você hoje aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Jogar, quebrar, amassar. Não sei se eu ir comer agora. Não, vou ir comer depois. Olha. Você não é o chambinho. Peraí. Meu Deus, furei seus olhos, chambinho. Furei sim que eu preciso comer você, já que você não vinha pra minhas mãos de maneira nenhuma. Olha. Meu Deus, eu não enxergo mais. Hum. Hum. Você sempre foi tão pequenininho e tão caro, né? E agora? Eu posso comer todos se eu quiser. Aí minha mãe comprava uma madejinha dessa pra passar dois anos e meio. Pra se amostrar com as vizinhas que não tinha. E aí? No final, quem cumbia era ela e meu pai. E agora? Eu posso comer? Vou comer mais um. Vou. Ela já acabou. Ó, desculpa. Se eu tô um pouco agressivo. Se você tivesse vindo antes, pra mim isso não aconteceria. Eu quero guardar boas recordações. Eu não tenho recordações de você, afinal você nunca passou pela minha mãe. Ai, sabe de uma? Não, eu não vou comer você toda agora, não. Não, 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 não. Ó, olha você por aqui. O chandelle? Menino. Pega aí, calma. Sem fundunço. Olha, é tão difícil. Era tão difícil. Pega aí. Trouxe a sua irmã, Danete. Ah, tá aqui. Olha. Meu Deus do céu. Quem diria, hein? Você rebaixando os dois pra mim agora. Implorando pra ser comido. Implorando pra vir pro meu paladar. Agora que eu fico de exemplo pra vocês. Olha como eu lembro de quem nunca me abandonou. Ó. Tá aqui comigo. Guardado no meu coração. O treloso, velho de sempre, ó. Hum? Hum? Prazer revelos. Ó, minha maizena. Entendeu? Seria um afago. Porque isso aqui sim me acompanhou na minha infância. Certo? Isso aqui sim. Olha quem tá por aqui. O mais metido de todos. O mais ceboso de todos. O passatempo. Entendeu? Que passou tempo com todos os meus primos. Menos comigo. E agora? Vou trocar vocês. Sabe por quê, hein? Tô treloso. Perguntando se tá sem conteúdo. Tô. Vomitir. Completamente sem conteúdo. Normal, né? São seis anos de conteúdo todo. De uma hora eu não tenho. Né, minhas vidas? Tô sem conteúdo. Completamente sem. Zero, 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 zero. Não sai nada. Espremendo, mas não sai nada. Ai, como é bom também, né? Uma hora volta. Sempre volta. Falar em conteúdo. Que é uma coisa boa, mas também acaba virando conteúdo, né? Porque tem gente que gosta do conteúdo regradinho, né? Como é que eu posso dizer? Tem que ter um monte de coisa acontecendo. Também acostumei assim, né? Culpa minha. A gente vai viajar. Semana que vem. Vamos pra dois países. Vai, Lucas. E aí, um deles tem neve. A gente já foi uma vez, mas faz tempo. E o outro... Esse é massa. Mas é sério, gente. Não sei vocês, mas todo janeiro. Todo janeiro. Isso é desde criança. Parece que a sensação de descanso. Sabe? De fazer coisas sem ser regradas. Acho que é isso. Desde criança, né? Que vem as férias, que é todo janeiro, né? Pronto. E minha cabeça é muito infantil. Pra muitas coisas. Chega janeiro, você pode ver. Todo janeiro eu sempre vou dizer a mesma coisa. Até eu voltar a engrenar. É uma coisa que eu amava, que não tinha requeijão. Ô, meu Deus. Eu adoro requeijão. Uma coisa que eu amo é requeijão. Aí, requeijão pra mim sempre foi uma ostentação. E aí, se eu vier de ficar fazendo também conteúdo forçado pra vocês, forçando o humor pra vocês, é perfeito. Sim. Também não tô aqui mostrando, conversando. Porque nem todo mundo também quer. Já se conforma comigo, né? É um assunto que a gente debate tanto. Sempre. Por quê, meus amores? Isso que acontece. Quando você começa uma coisa... Qualquer trabalho que você vai fazer na sua vida... Pronto. Eu comecei na internet, né? Aí, seis anos. Pá, 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 pá. Ah, mano. Seis anos gravando. E aí, quando você quer ganhar sua grana, quando você quer fazer, né? Realizar seus sonhos, aí você fica ali todos os dias desesperadamente, desesperadamente. Só que isso, chega o momento... Vamos lá. Eu fiz 30 anos esse ano, né? E há seis anos atrás... Com muito mais gás, óbvio, né? Porra, eu conquistei muitas coisas na minha vida. Muitas coisas que me dão o prazer de descansar quando eu quero descansar. E isso não é ser injusto com vocês, até porque eu amo vocês demais, independente. Tanto é que eu tô aqui todos os dias. Se eu quisesse parar na internet, eu pararia. Mas não faria isso também, por Ns motivos. Porque eu quero mais e amo vocês e blá, 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 blá. Só que, sendo bem sincero agora... E aí, depois que você realiza seus sonhos, que você consegue manter uma instabilidade financeira positiva, Você tem que dar os seus descansos, porque senão você adoece. Senão aí não... Sabe? Porque senão você não consegue curtir o que você tanto batalhou pra conquistar. Não é verdade? Então, às vezes, eu me pego assim, descansando mesmo. Quando eu falo descansando, porque vocês... Muitos de vocês acham que eu fico só nos stories. Só que é muita coisa. É muita coisa. Minha cabeça, são empresas. 25 pessoas trabalhando sem ser nas empresas, né? Diretamente. Então, aí tem minha família. Aí tem Ns problemas que acontecem todos os dias. E olha que eu ainda consigo manter o bom humor. 90%, viu? Então, agora, nesse janeiro, eu tô meio chatão. Descansando mesmo. Porque é necessário pra minha cabeça como ser humano. Não como um cara da internet. Outra coisa também que eu fico muito feliz é que, por exemplo, a maioria que estão aqui só querem me ver. Então, elas mega entendem que, tipo, quando eu não estiver fazendo... Porque tem a Casa da Barra. Tem milhões de coisas, né? De humor. Porque rasga humor. Né? Que sempre vai acontecer. Sempre vem personagens novos. Sempre vem alguma coisa massa. Sempre vai tá acontecendo. Mas também que é necessário eu ter esse janeiro pra curtir a minha casa, que foi uma conquista muito grande. Curtir o meu esposo, que agora já tá ali botando um filminho pra gente. Lanchando besteira. E aparecendo aqui pra dizer só que amo vocês. Então, o conteúdo... É até egoísta. Quando... É... Bom... Vocês entenderam. O conteúdo sou eu. Bom ou ruim. Porque eu não sou um robô. Eu sou um humano. Uma coisa que vocês pedem muito pra me filmar era a minha rotina, né? Porque lá, quando eu morava na vila, eu começava a filmar. Acho que é bizurro. Eu começava a filmar a minha rotina. Só que, quando eu começo a filmar a minha rotina... Que é uma coisa que eu tô trabalhando na minha cabeça faz um bom tempo. Inclusive, uns dois anos. E vai dar certo. É que tem muita gente que fica... Ah, mas eu não me identifico. Não sei o que. Blá, 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 blá. Eu digo... Mas eu também não vou fingir mais que sou pobre. Porque aí seria muito injusto e muito... Acabou. Eu fui pobre a minha vida toda. Não sou mais. Que bom. E as pessoas querem que eu fique fingindo coisas que... Como eu... Quando eu morava na vila. Não vai mais acontecer, gente. Com fé em Deus. Porque eu lutei muito pra estar aqui. Quando eu comecei lá atrás, gravando a minha vida... A minha pobreza e me divertindo com ela. Porque realmente eu era feliz. Mas era num sonho de melhorar a minha vida. Mas eu vou começar assim. Passando essas férias agora, eu vou começar a filmar minha rotina independente de... E quem me ama vai ter que começar a se acostumar. Que minha vida mudou faz tempo. E eu falo isso várias vezes. Que minha vida mudou faz tempo. E aquele lance de vila não vai mais voltar. Você entende? Fica as tradições, né? Os natais e o meu amor pelas pessoas. Não vai mais voltar. Porque seria uma mentirada. E ficar fingindo... Gente, isso aqui eu não sei quando... Eu não sei o preço disso. Eu não sei o preço daquilo. Meu Deus, o que é isso? É de comer quando na verdade eu já sei. Porque é um saco você... Já está vivendo e você sabe. E eu sempre fui muito interessado nas coisas boas da vida. Mesmo quando eu não tinha. Então esse negócio de ficar... Não quero ficar fingindo que não sei. Ah, esse lugar bom. Eu quero mostrar o lugar bom pra vocês. Dizer a minha visão sobre... Ah, é tal comida que eu já como há muito tempo. Ficar fingindo... Meu Deus, é de comer. É, sabe como é? Chega no Conecta. Eu não quero ser essa pessoa que... Que vive uma vida 24 horas nos stories. De coisas... De gente que tem dinheiro. E chegar pra vocês e ficar fingindo... Olha... Então... Isso é uma farsa. Vocês não acompanham tanta gente aí... Que só mostra ostentação... E bomba, inclusive. Milhões e milhões de visualizações. Só riqueza, 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 riqueza. Então por que eu também não posso mostrar a minha vida real pra vocês? Por que eu tenho que ser o eterno menino pobre? Não. Não. Queria muito que vocês começassem a se acostumar comigo definitivamente. Que eu venci. E que bom. Né? E que estou fazendo outras pessoas vencerem. Não só na internet. Mas fora delas. São muitas histórias de gente vencendo comigo. E às vezes... Às vezes eu queria mostrar isso pra vocês. A minha rotina de fato. Aí fico com medo de eu estar ofendendo alguém. Simplesmente porque eu estava vivendo uma coisa que eu sempre busquei. Quando na verdade vocês vão lá e assistem. Várias outras pessoas. Que vivem uma vida de ostentação. E olha que eu nem faço as ostentações de fato. Se você for no meu filho e você não vê foto nenhuma dos meus carros. Nada. Mas quero começar a mostrar cada vez mais o que eu estou vivendo. Sem ficar tipo fingindo que... Não. Mas é. Acabei que estava sem conteúdo. Acabei conversando com só a gota. É isso. Se você me ama. Que você continue. A gente vai viajar agora daqui a alguns dias. Vocês vão comigo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E daqui pra frente eu quero cada vez mais quebrar minha cabeça. Pra... Pra viver mais natural mesmo. Porque o humor. As coisas engraçadas. Acontece o tempo todo. Minha mãe não deixou de ser engraçada. Meus amigos não deixaram de ser engraçadas. As pessoas que vão entrar na minha vida não vão deixar de ser engraçadas. Eu tenho momentos que eu estou chatão. Só conversando. Como esse momento agora. Conversando com vocês. Mas tem um momento que eu estou medio engraçado também. E aí vai. Mas não quero forçar mais não. Então acostume-se com essa minha nova vida. De uma vez por todas. E que eu venci. Né? E que hoje sou inspiração pra milhões de pessoas. E também consegui convencer através da minha história. E graças a vocês.